o processo para dormir tá lá fora comendo aí vem para dentro que ela agora só quer dormir na caminha dela aqui aí eu boto dois paninhos botei uma caixa botei um para forrer o paninho com o clasco de baixo vai dormir vai vai dormir mamãe coisinha bonita de mamãe é manhózinha coisinha saúde saúde meu amor a ti a ti saúde meu amor tu tá espirrando é menininha de mamãe coisa mais fofa minha gente ainda bota a cabecinha para baixo para espirrar o meu deus do céu ficou doidinha vai cadê a espirra a ti o meu deus do céu isso meu amor eita engrossou aí não pode fazer barulho não beijinho